E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de alongamento, sim, só que ele é diferente, por quê? Eu fiz várias enquetes lá no Instagram e vocês decidiram o que eu ia alongar. Pra não ter 500 mil enquetes, tipo, faço borboleta, faço ponte, faço isso, faço aquilo, eu fiz algumas perguntinhas mais no geral, pra me ajudar a montar um combo. Então eu separei alguns exercícios mais diferentes e tiveram algumas partes que ficaram bem empatadas. Então a questão do nível, por exemplo, básico, intermediário, avançado, ficou empatado, então eu tentei dar uma equilibrada, fazer uns exercícios mais difíceis e uns mais fáceis, mas mesmo os difíceis dá pra adaptar, pra quem não conseguir achar difícil. A questão força e agilidade também eu juntei os dois, porque ficou bem pertinho ali. Quem quiser pegar o combo pra alongar também, ele tá bem completinho, bem legal. Lembrando que os vídeos não são vídeo aula, por isso eles não são enormes, as posições são um pouco mais rápidas. São vídeos de combos pra ajudar, vídeos de dicas. Belezinha? Então bora pro vídeo! Bom, pessoas, nesse vídeo eu não vou falar muito não, porque ele não tem muitas coisas diferentes. O que tiver de mais avançado, eu vou deixar a opção aí pra quem é intermediário ou iniciante. Dei um descontinho porque a coleguinha aqui tava com bastante dor pra gravar esse vídeo, que foi no vídeo da mesma semana do polidense, cheio de hematoma no corpo, morto, acabado e destruído. Mas tá valendo um novo combo aí pra vocês? Quem quiser pegar pra fazer, fica à vontade e bora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E lembrando pessoas, essa semana eu tô em Joinville, eu tô indo pra lá hoje, no dia que o vídeo tá saindo, vou ficar lá até o dia 28, quem sabe a gente não se encontra lá. E foi isso pra esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui, pra mais vídeos assim, se vocês quiserem mais vídeos com enquetes, deixa nos comentários, se inscreve aí, ativa o sininho pra quando o vídeo sair vocês receberem notificação. E lembrando que se você quiser aparecer no próximo vídeo de alongamento, é só me mandar mensagem via direct lá no Instagram, que eu vou salvar e colocar na fila pra onde ela aparecer aqui no canal. E aí 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 E aí